Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso Prática 3 Vocês devem ter a capacidade de viver com independência. Para serem capazes de comer e beber as palavras de Deus por conta própria, de experimentar as palavras de Deus sozinhos e de conduzir uma vida espiritual normal sem a liderança de outros. Devem ser capazes de depender das palavras que Deus fala hoje para viver, entrar na verdadeira experiência e ganhar percepções verdadeiras. Só assim serão capazes de permanecer firmes. Hoje, muitas pessoas não compreendem inteiramente as tribulações e provações futuras. No futuro, algumas pessoas vão experimentar tribulações e algumas vão experimentar punição. Essa punição será mais severa. Será a concretização dos fatos. Hoje, tudo o que você experimenta, pratica e manifesta estabelece o fundamento para as provações do futuro e, no mínimo, você deve ser capaz de viver com independência. Hoje, a situação relativa a muitos na igreja, de modo geral, é a seguinte. Se há líderes e obreiros para fazer o trabalho, eles estão felizes e, se não há, estão infelizes. Eles não dão atenção ao trabalho da igreja nem à sua própria vida espiritual. E não têm o menor fardo. Eles só conseguem passar seus dias como um pássaro anhão. Francamente, em muitas pessoas, a obra que eu realizei foi meramente a obra de conquista, porque muitos são fundamentalmente indignos de ser aperfeiçoados. Apenas uma pequena porção de pessoas pode ser aperfeiçoada. Se, tendo ouvido essas palavras, você pensar, já que a obra realizada por Deus serve apenas para conquistar as pessoas, eu o seguirei apenas de maneira superficial. Como é que tal atitude pode ser aceitável? Se você realmente possuir consciência, você deve ter um fardo e um senso de responsabilidade. Deve dizer, não importa se eu serei conquistado ou aperfeiçoado, devo dar esse passo do testemunho de maneira apropriada. Como uma criatura de Deus, é possível ser totalmente conquistado por Deus e, no final, tornar-se capaz de satisfazer a Deus, retribuindo o amor de Deus com um coração que ama a Deus e dedicando-se completamente a Deus. Essa é a responsabilidade do homem. É o dever que precisa ser desempenhado pelo homem e o fardo que precisa ser suportado pelo homem. E o homem deve completar essa comissão. Somente então ele acredita verdadeiramente em Deus. Hoje, o que você faz na igreja é o cumprimento de sua responsabilidade? Isso depende de você estar encarregado ou não e depende do seu próprio conhecimento. Ao experimentar essa obra, se o homem for conquistado e tiver verdadeiro conhecimento, então ele será capaz de obediência, independentemente de suas próprias perspectivas ou destino. Dessa maneira, a grande obra de Deus será realizada por inteiro, porque vocês não são capazes de nada além disso e são incapazes de cumprir quaisquer demandas mais elevadas. No entanto, no futuro, algumas pessoas serão aperfeiçoadas. Seu calibre vai melhorar. Elas terão conhecimento mais profundo em seu espírito. Sua vida crescerá. No entanto, algumas são totalmente incapazes de alcançar isso e assim não podem ser salvas. Há uma razão pela qual eu digo que não podem ser salvas. No futuro, algumas serão conquistadas, algumas serão eliminadas, algumas serão aperfeiçoadas e algumas serão usadas. E assim, algumas experimentarão tribulações, algumas experimentarão punição, tanto catástrofes naturais quanto infortúnios causados pelo homem, algumas serão eliminadas e algumas sobreviverão. Nisso, cada uma será classificada de acordo com o tipo, sendo que cada grupo representa um tipo de pessoas. nem todas as pessoas serão eliminadas e nem todas as pessoas serão aperfeiçoadas. Isso é porque o calibre dos chineses é tão baixo e só há um número minúsculo entre eles que possui o tipo de autoconsciência que Paulo tinha. Entre vocês, poucos têm a mesma determinação de amar a Deus como Pedro ou o mesmo tipo de fé como Jó. Dificilmente há alguém entre vocês que teme e serve a Jeová como Davi o fez, que tem aquele mesmo nível de lealdade. Como vocês são lamentáveis! Hoje, a fala sobre aperfeiçoar é apenas um aspecto. Não importa o que aconteça, vocês devem dar esse passo de testemunho apropriadamente. Se lhes pedissem para servir a Deus no templo, como o fariam? Se não fosse um sacerdote e não tivesse o status de primogênito ou de filho de Deus, você ainda assim seria capaz de lealdade? Ainda assim seria capaz de despender todo o seu esforço no trabalho de expandir o reino? Ainda assim seria capaz de fazer a obra da comissão de Deus de maneira apropriada? Independentemente de quanto a sua vida cresceu, a obra de hoje deve fazer com que você se convença totalmente por dentro e que deixe de lado todas as suas noções. Não importa se você tem ou não aquilo que é necessário para buscar a vida. A obra de Deus o convencerá totalmente. Algumas pessoas dizem, eu só acredito em Deus e não compreendo o que significa buscar a vida. E algumas dizem, estou toda confusa na minha crença em Deus. eu sei que não posso ser aperfeiçoada, por isso estou pronta para ser castigada. Mesmo pessoas assim, que estão prontas para ser castigadas ou destruídas, também devem ser levadas a reconhecer que a obra de hoje é executada por Deus. Algumas pessoas também dizem, não peço que seja aperfeiçoada, mas hoje estou disposta a aceitar todo o treinamento de Deus e estou disposta a viver a humanidade normal, a melhorar o meu calibre e a obedecer a todos os arranjos de Deus. Nisso elas também foram conquistadas e deram testemunho, o que prova que há algum conhecimento sobre a obra de Deus dentro dessas pessoas. Esse estágio da obra foi executado de maneira extremamente rápida e no futuro será executado com uma rapidez ainda maior no exterior. Hoje as pessoas no exterior mal podem esperar. Estão todas correndo para a China. E assim, se vocês não puderem ser completados, estarão atrasando as pessoas no exterior. Naquele momento, independentemente de quão bem vocês tenham entrado ou de como sejam, quando a hora chegar, a minha obra será concluída e completada. A minha obra não será atrasada por vocês. Eu faço a obra de toda a humanidade e não há necessidade para que eu gaste mais tempo com vocês. São desmotivados demais, desprovidos demais de consciência própria. Vocês não são dignos de ser aperfeiçoados. Mal possuem qualquer potencial. No futuro, mesmo que as pessoas continuem sendo tão frouxas e desleixadas e permaneçam incapazes de melhorar seu calibre, isso não impedirá a obra do universo inteiro. Quando chegar a hora de a obra de Deus terminar, ela vai terminar. E quando chegar a hora de as pessoas serem eliminadas, elas serão eliminadas. É claro que aqueles que devem ser aperfeiçoados e que são dignos de ser aperfeiçoados, também serão aperfeiçoados. Mas se vocês realmente não tiverem esperança, então a obra de Deus não esperará por vocês. No fim, se você é conquistado, isso também pode ser considerado dar testemunho. Há limites ao que Deus pede de vocês. Qualquer que seja a altura de estatura que o homem seja capaz de alcançar, tal é a altura do testemunho que é exigido dele. Não é como o homem imagina que tal testemunho alcançará os limites mais altos e que será retumbante. Não há como isso possa ser alcançado em vocês, povo chinês. Eu tenho interagido com vocês durante todo esse tempo e vocês mesmos viram isso. Eu já lhes disse para não resistirem, para não serem rebeldes, para não fazerem coisas que interrompem ou são disruptivas pelas minhas costas. Eu já critiquei as pessoas diretamente quanto a isso muitas vezes, mas nem isso é suficiente. No segundo em que elas se viram, as pessoas mudam e algumas secretamente resistem sem qualquer remorso. Acha que eu não sei nada disso? Acha que pode criar problemas para mim sem que haja qualquer consequência? Acha que não sei quando tenta derrubar a minha obra pelas minhas costas? Acha que seus truques mesquinhos podem fazer às vezes do seu caráter? Você sempre parece obediente, mas em segredo é traiçoeiro. Esconde pensamentos sinistros em seu coração e nem a morte é castigo suficiente para gente como você. Acha que alguma pequena obra do Espírito Santo em você pode tomar o lugar da sua reverência por mim? Acha que ganhou esclarecimento ao clamar ao céu? Você não tem vergonha na cara. Você é tão inútil. Acha que as suas boas ações comoveram o céu e que, em troca, Ele fez uma exceção e lhe concedeu uma quantia módica de talento, transformando você em um orador eloquente, permitindo que enganasse os outros e enganasse a mim? Como você é insensato? Sabe de onde vem o seu esclarecimento? Não sabe de quem era a comida que você comeu enquanto crescia? Como você não tem consciência? Alguns entre vocês não mudaram, nem depois de quatro ou cinco anos de tratamento. E vocês têm clareza a respeito dessas questões. Vocês deviam ter clareza a respeito da sua natureza. E não faça objeção quando, um dia, você for abandonado. Alguns que enganam tanto os que estão acima quanto os que estão abaixo deles em seu serviço receberam muito tratamento. Alguns, por serem gananciosos em relação a dinheiro, também foram tratados não apenas um pouquinho. Alguns, por não manterem limites claros entre homens e mulheres, também foram tratados com frequência. Alguns, por serem preguiçosos, preocupados apenas com a carne e não agirem de acordo com os princípios quando visitam as igrejas, foram sujeitos a muito tratamento. Alguns, porque falham em dar testemunho para onde quer que vão, agem obstinada e descuidadamente e cometem pecados mesmo conscientes disso. Foram avisados sobre isso muitas vezes. Alguns que meramente falam sobre palavras e doutrinas durante as reuniões, agindo com superioridade em relação a todos os demais, não tendo a menor realidade da verdade e tramando contra e competindo com seus irmãos e irmãs, com frequência foram expostos por causa disso. Eu tenho falado essas palavras a vocês tantas vezes e hoje não falarei mais disso. Façam o que quiserem. Tomem suas próprias decisões. Muitas pessoas não só foram submetidas ao tratamento desse modo por apenas um ou dois anos. Para alguns, tem sido três ou quatro anos. E alguns têm experimentado isso por mais de uma década, tendo sido sujeitos ao tratamento quando se tornaram crentes. Mas até agora, houve pouca mudança neles. O que você diz? Você não é como um porco? É possível que Deus seja injusto com você? Não pensem que a obra de Deus não terminará se vocês forem incapazes de atingir certo nível. Deus ainda os esperará se vocês forem incapazes de cumprir as exigências dEle? Eu lhe digo claramente. Esse não é o caso. Não tenham uma visão tão idílica das coisas. Há um limite de tempo para a obra de hoje. Deus não está apenas brincando com você. Antes, quando se tratava de experimentar a aprovação dos servidores, as pessoas pensavam que, se fosse para elas permanecerem firmes em seu testemunho a Deus e serem conquistadas por Ele, elas teriam que alcançar certo ponto. Tinham que ser um servidor de boa vontade e com alegria. E elas tinham que louvar a Deus todos os dias e não ser nem um pouco descontrolados ou negligentes. Achavam que apenas assim poderiam ser verdadeiramente servidores. Mas é realmente esse o caso? Naquela época, vários tipos de pessoas foram revelados. Elas manifestavam todo tipo de comportamento. Algumas reclamavam. Algumas disseminavam noções. Algumas pararam de ir aos encontros. E algumas até distribuíam o dinheiro da igreja. Irmãos e irmãs tramavam uns contra os outros. Foi realmente uma grande emancipação. Mas houve uma coisa boa a respeito disso. Ninguém recuou. Esse foi o ponto mais forte. Elas deram um passo de testemunho perante Satanás por causa disso. E depois, ganharam a identidade do povo de Deus e conseguiram chegar tão longe quanto hoje. A obra de Deus não é executada como você imagina. Em vez disso, quando o tempo acabar, a obra terminará, independentemente do ponto que você tiver alcançado. Algumas pessoas podem dizer, ao agir assim, tu não salvas as pessoas nem as ama. Não és o Deus justo. Eu lhe digo claramente, o âmago da minha obra hoje é conquistá-lo e fazer com que você dê testemunho. Salvar você é apenas um adicional. Se você pode ou não ser salvo, depende de sua própria busca e não está ligado a mim. No entanto, eu devo conquistá-lo. Não fique sempre tentando me levar pelo nariz. Hoje, eu opero e salvo você, não o contrário. Hoje, o que vocês vieram a entender é mais elevado do que o de qualquer pessoa ao longo da história que não foi aperfeiçoada. Seja seu conhecimento das provações ou a crença em Deus, tudo é mais elevado do que o de qualquer crente em Deus. As coisas que vocês entendem são o que passam a saber antes de passarem pelas provações dos ambientes. mas a estatura real de vocês é completamente incompatível com elas. O que vocês sabem é mais elevado do que aquilo que colocam em prática. Apesar de dizerem que as pessoas que acreditam em Deus deveriam amar Deus e deveriam buscar não bênçãos, mas apenas satisfazer a vontade de Deus, o que se manifesta em sua vida está muito longe disso e foi grandemente manchado. A maioria das pessoas acredita em Deus em nome da paz e de outros benefícios. A menos que seja em seu benefício, você não acredita em Deus e, se não pode receber as graças de Deus, você fica amuado. Como aquilo que você disse pode ser a sua verdadeira estatura? Quando se trata de acontecimentos familiares inevitáveis, tais como as crianças adoecerem, entes queridos serem internados, colheitas ruins, a perseguição por membros da família, até essas questões cotidianas que acontecem frequentemente são demais para você. Quando essas coisas acontecem, você entra em pânico, não sabe o que fazer e, na maior parte do tempo, reclama de Deus. Você reclama que as palavras de Deus o enganaram, que a obra de Deus zombou de você. Vocês não têm tais pensamentos? Acha que tais coisas só acontecem raramente entre vocês? Vocês passam todos os dias vivendo em meio a tais eventos. Vocês não dão a menor atenção ao sucesso da sua fé em Deus e a como satisfazer a vontade de Deus. Sua verdadeira estatura é pequena demais, ainda menor do que a de um pintinho. Quando a empresa da sua família perde dinheiro, você reclama de Deus. Quando se encontra em um ambiente sem a proteção de Deus, continua reclamando de Deus e reclama até quando um dos seus franguinhos morre ou quando uma vaca velha no curral adoece. Você reclama quando chega a hora de seu filho se casar, mas a sua família não tem dinheiro suficiente. Você quer realizar o dever de anfitrião, mas não tem dinheiro para isso. E então, você também reclama. Você transborda de reclamações. E às vezes, você não vai às reuniões nem come e bebe as palavras de Deus por causa disso. Às vezes, tornando-se negativo por um longo período. Nada que acontece com você hoje tem qualquer relação com as suas perspectivas ou o destino. Essas coisas também aconteceriam mesmo se não acreditassem em Deus. Mas hoje você joga a responsabilidade por elas em Deus e insiste em dizer que Deus eliminou você. O que dizer de sua crença em Deus? Você realmente ofereceu sua vida? Se vocês sofressem as mesmas provações que Jó, nenhum entre vocês que seguem Deus hoje seria capaz de permanecer firme. Todos cairiam. E existe simplesmente um mundo de diferença entre vocês e Jó. Hoje, se metade dos seus bens fosse confiscada, vocês ousariam negar a existência de Deus. Se seu filho ou filha lhes fosse tirado, correriam pelas ruas gritando rudimente. Se a sua única maneira de ganhar seu sustento chegasse a um beco sem saída, você tentaria discutir isso com Deus. Você perguntaria por que eu proferi tantas palavras no começo para assustá-lo. Não há nada que vocês não ousariam fazer em momentos assim. Isso mostra que vocês não ganharam quaisquer percepções verdadeiras e não têm estatura verdadeira. Assim, as provações em vocês são grandes demais, porque vocês sabem demais. Mas o que entendem de verdade não é nem um milésimo daquilo de que estão cientes. Não parem com mera compreensão e mero conhecimento. É melhor verem o quanto realmente são capazes de colocar em prática. Quanto do esclarecimento e da iluminação do Espírito Santo foi ganho por meio do suor do seu próprio trabalho duro e em quantas de suas práticas vocês realizaram sua própria determinação. Você deve levar sua estatura e prática a sério. Na sua crença em Deus, você não deveria tentar meramente agir sem se envolver por qualquer pessoa. Se você pode, no fim, ganhar ou não a verdade e a vida, depende de sua própria busca. Música 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 Música